Yes, I'm loving myself, blame it all on the roof and everybody else they be loving, they're loving the truth. They're loving the truth, they're loving, they're loving, they're loving, they're loving. Depois de acompanharmos a vitória do Dallas Mavericks sobre o Chicago Bulls, este domingo viajamos até o Toyota Center, no Texas, para ver o embate entre os Houston Dragons e o San Antonio em mais um jogo do NBA. Não perca as emoções do NBA este domingo, quando forem 21 horas, aqui na TV Sucesso.